Caraaaaaaaaaaam. Olha como a gente vai começar. 71 vitórias pra 1 derrota. Qual que é a chance de eu ser o dono da segunda derrota desse cara? Com os dedos frios aí, né? Quem cheira! Hum, tomei Ah, ele tá com os Tairas, nossa Nossa, não dá, mano Não dá não Tô ok nele Oh, louco Caralho Ah, tomei Muito forte Eu tava indo bem Ah, era Nossa Não dá não, mano Que isso Que peixe forte da porra, mano Olha o moço que tem um personagem só no MK11 Ô, louco O famoso Flash Docton E agora já era, né Ligou o Fantasma Entendeu Com medo Ah, tá de brincadeira Aê, bombita Manu Franco Joguei com ele na KL de Milena Consegui ganhar uma Salve, Brunão Ui, bateu no meu plug Hum, ele está muito Sairashi Tô defendendo Tô defendendo Tô defendendo Ah, tô defendendo Não Caralho Tô defendendo tudo, gente Ah, ele se amou de novo Que roubo Ah, ele me deu Brutalho Que toma de volta Caramba, mano Que delícia Caramba Boa Boa Ai, o grab dele combo Que sacanagem Nossa, o grab dele combo E ainda dá pra se chamar Sentou, mano Puta, que roubo Nossa, velho Ah, e eu estava com a defesa aberta Eu juro pra vocês, mano Eu li esse grab Achei que você soubesse Round 2, fight Ele chama a qualquer hora, né Ele faz o fake Nossa, ficou foda, hein Ah, ele defendi Da hora, mano GG Vamos clipar pra jogar na playlist dos Pro Player Obrigado